Bonde dos vilão, só moleque top, nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade, todos nossos sonhos se tornam realidade Vai, 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 bonde dos vilão, só moleque top, nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade, todos nossos sonhos se tornam realidade O naipé cabuloso, Tati Batista da Globo, com uma latinha no bolso Pesado, cordal de ouro, se é por vinho, peça e ouro, diz os meninos é o toro Quanto mais gastar dinheiro, oi no chato até em dobro Se amarra em roupa de grife, na coxa bem pobre fit, de cristal, mano e o pico Mas a viada não existe, inicial na dedeira, no peito as corda maneira Que quase tudo bate o olho, oi chega a vista a clareira Camarote, ara vipo, absoluto e uísque, é só balada de elite Me diz quem é que existe Bonde dos vilão, só moleque top, nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade, todos nossos sonhos se tornam realidade Tá voltando, eu corro atrás, sempre quero mais Eu faço dinheiro e o dinheiro não me faz Tá voltando, eu corro atrás, sempre quero mais Eu faço dinheiro e o dinheiro não me faz Viver nas tentações é o sonho de cada um Tem um Kaiser na garagem da pia onde é em um E no curso é co-drive, tem dinheiro, lanço bright Portando roupa de gripe, pacote, aeropostale Armani, Cristian Ferrari, seu coleção de perfume Ferrari, black costume, então Carolina Herrera Tchuan, tchuan, quem gosta assume Portando cordão de ouro, pulseiro e dedeiro é chave Pra combinar cup, gente, bota no tênis da Nike Sou original, se liga no meu papo Que eu te falo Que as letras consciente eu entro na tua mente Dá um piano e sai É quente o papo que eu te falo Sou original, se liga no meu papo Que eu te falo Que as letras consciente eu entro na tua mente Dá um piano e sai É quente o papo que eu te falo É quente o papo que eu te falo Porque o cara conquista meu espaço Trilhar os caminhos passo a passo Sem mais é isso que eu acho Foi aqui na bachada, meu mano embaçado Ritmo envolvente Rima que entra na mente De canto e relato no papo quente E o suco é feito subconsciente Melodia com as palavras Na sequência uma rima bem bolada Se quer endereço lá de casa Moro na composta do lado do tava Sonho de terrorista Vai copiar que a paixão era ação autista Nós tem vários na lista É por essas e outras que não está na pista Porque eu sou original Se liga no meu papo Que eu te falo Que as letras consciente eu entro na tua mente Dá um piano e sai É quente o papo que eu te falo Eu sou original Se liga no meu papo Que eu te falo Que as letras consciente eu entro na tua mente Dá um piano e sai É quente o papo que eu te falo É quente o papo que eu te falo Eu sou comunidade Fui, não dá, fui, não dá